Gente, vamos começar com o vídeo do meu querido amigo Bem-vindo, Siqueira, falando sobre o Silas Malafaia. Vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Afinal, o Brasil é o país da piada pronta. Ou não é? Eu vejo nas redes sociais a notícia de que Malafaia afirmou que se Bolsonaro ficar inelegível, ele vai se acorrentar na Praça dos Três Poderes, aos pés da estátua da justiça, e vai ficar acorrentado até morrer de fome. Eu não posso acreditar que um líder espiritual, ou que se diz líder espiritual e religioso, cristão, faça tal afirmação. Isso só pode ser brincadeira, né, algum espírito de porco. Porque se for Malafaia, é o próprio espírito do porco. Mas o que diabo é isso, pelo amor de Deus? Eu vou me acorrentar aos pés da estátua da justiça, e ficarei lá até morrer de fome. Histérico! Quando eu era menino, que eu já fui menino um dia, havia nas ruas do Rio de Janeiro a apresentação de um faquir. Ele ficava 100, 200 dias em praça pública, sem comer. Não sei como era feito esse truque, ou a verdade, o que ele fazia, mas havia um faquir nas ruas do Rio. Bolsonaro está prometendo se transformar num faquir na Praça dos Três Poderes. Acorrentado até morrer de fome. Do ponto de vista cristão, e ele diz que é uma liderança cristã, isso aí não faz sentido. Isso aí é uma das coisas que é a abominação na teologia católica cristã, é você provocar sua própria morte. Quanto mais ficar acorrentado até morrer de fome. Olha pra cara do Bolsonaro, olha pra cara do Bolsonaro e olha pra cara do Malafaia. Você acha que qualquer um dos dois consegue viver até morrer de fome, passar fome algum dia? Um que senta para comer frango com farofa daquele jeito, que come pizza no meio da rua, hambúrguer com coca-cola. E o outro gastando adrenalina, gastando glicose histérico. Ninguém passa fome, quem passa fome é o povo brasileiro. Esses dois não passam fome de jeito nenhum. Mas ele prometeu, vou me acorrentar até morrer de fome. Tinha de ser uma ideia interessante. Podia fazer uma grande corrente. Uma corrente pra frente, pra frente, Brasil. Malafaia podia se acorrentar, junto com ele, Carla Zambelli podia também se acorrentar. Janaína Pascoal. Seria uma corrente linda formada assim na frente do Tribunal de Justiça. Do Supremo Tribunal. Tribunal Superior de Justiça. Olha. Olha. Carla Zambelli, Janaína Pascoal. Quem mais, meu Deus do céu? Magno Malta. Saúde, bem-vente inteira. Cuidado dessa tosse. Magno Malta seria uma figura fantástica. Acorrentado lá também. Ah, e não pode esquecer o chupetinho e o culuzinho. Culuzinho. Pra não dizer culizinho. E agora é a nova dupla sertaneja. Chupetinha e culizinho. Ha, ha, ha. Duas crias monstruosas do neoliberalismo. Ha, 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 ha. Ah, Deus do céu. Acorrentado até morrer de fome. É a piada pronta. Querendo ou não, Malafaia, é a piada pronta. E o pior é que pode ser verdade mesmo. Deve ter dito isso. Você recusou a procurar aquele canavial? Que mandaram ele procurar. E agora fica falando que vai se acorrentar. Vai chupar um canavial que é a melhor coisa que você faz, rapaz. Não fica criando caso. Chamando atenção. Que história é essa? Vou me acorrentar até morrer de fome. Que diabos de relação é essa? É paixão? É paixonite? Nasceram juntos? São mabaços? Ha, 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 ha. O que é que rola aí de... De sexualidade sublimada? Pra poder fazer essa coisa toda? Eu vou me acorrentar até morrer de fome. Ha, ha, ha. Gente, desculpa, eu não consigo parar de rir. É o país da piada pronta. Mas a gente segue firme. Numa corrente só. A nossa corrente é com as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. E somos contra a fome. Vamos combater a fome neste país. Se Malafaia quer morrer de fome, é ele que embarque na viagem dele. Porque já tem brasileiro demais morrendo de fome. E isso ele não percebe. Disto, ele não denuncia nem luta por isso. Ao contrário. Colabora para a morte de brasileiros com fome, apoiando um governo genocida, apoiando o que existe de pior na política brasileira. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Meu grande amigo, bem-vindo Siqueira, nesse vídeo muito bacana em que ele denuncia a hipocrisia do Silas Malafaia. O Silas Malafaia Obrigado.